Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clashar é mais um vídeo pra vocês hoje Clash of Clans, moleques! Então é o seguinte, irmãos Hoje um ataque aí, rapaziada me chamou ali do clã Kerpen Me deu a ideia, falou Cara, vem gravar, olha que doideira esse ataque Cara, não foi porque foi um puta de um ataque Foi um farm top E na verdade esse vídeo é pra dizer pra vocês Caras, o farm voltou, mano Muito bom Já tem um tempo aí que a galera tá muito viciada, alucinada no Clash Eu acho que isso se deu devido a volta da rapaziada jogar muito, cara Farmar demais Rapaziada curtiu a ideia de tropas mais rápidas Então, nisso daí, ó Pontos positivos gigantes pra Supercell Então esse vídeo é pra dizer pra vocês Que, cara, voltamos com tudo com Clash of Clans Clash of Clans bombando novamente Ataques muito mais rápidos Tropas feitas muito mais rápidas Cara, eu só tenho a dizer Que o futuro do Clash of Clans Novamente aí Instiga todo mundo a jogar cada vez mais Atacar cada vez mais Cara, participar de guerras Porque o negócio voltou até aquela ideia De, cara, vamos jogar Vamos participar Vamos correr atrás Eu tô muito empolgado A rapaziada me chamando toda hora Falando, cara Grave esse farm Grave esse vídeo Olha que louco esse farm Olha isso Cara, quase 800 mil Em Elixir Num CV8, cara Num CV8 Quatrocentas e tantas pilas De ouro Num CV8, cara Olha que da hora, cara Olha que da hora Um cara, um CV8 ali Metendo 600 mil Mais de 600 mil De Elixir Em um ataque, cara É muito bom Ajuda demais, cara Então, assim Eu acho realmente Que Tá todo mundo na neura Todo mundo viciadão Então O vício voltou No Clash of Clans, rapaziada Todo mundo jogando demais Vários vídeos bacanas aí Estratégias novas sendo formadas Tô com alguns vídeos muito tops Tô preparando alguns vídeos Diferentes aí pra vocês Não quero simplesmente Jogar algumas estratégias aqui Quero tentar explicar Tô contando com a ajuda De algumas rapaziadas também Alguns clãs Então é isso daí, mano O clã Voltou a ter vida Rapaziada Voltou a jogar Clash of Clans Os farms estão alucinantes Então se você joga Clash Gosta de jogar Clash Tá na pegada Volta a jogar bem Porque o negócio Tá muito firmeza Irmão É isso daí Esse vídeo É aquele vídeo Que você faz com gosto Porque sabe que o negócio Tá rolando demais Irmão Então é isso daí Olha esse ataque Olha essa consequência Bertone 800 pilas de Elixir É nóis, rapaziada Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer Tamo junto Voltamos com Clash É nóis Fui Vem Legenda Adriana Zanotto